Como é que você está vendo essa vida para Santa Cruz? Você vai disputar a posição com o Renatinho, que é o show da torcida de Santa Cruz, e que é meia de ofício, que jogou do lateral esquerdo improvisado 2 anos, e foi 2 anos escolhido o melhor lateral do campeonato de guerra no campo. Como é que você vê essa disputa aí com o Renatinho? Eu fico feliz em estar podendo disputar uma posição com um lateral com um jogador que nem o Renatinho, que foi eleito o melhor do campeonato desse ano, no ano passado, então, estou feliz porque vai ser uma briga boa, uma briga sadia, e quem o professor Zé Theodoro optar para jogar, eu espero que possa jogar bem e ajudar a equipe de Santa Cruz nos jogos. Ô Jefferson, em termos de condicionamento físico, já está pronto para começar a jogar, você poderia, por exemplo, atuar amanhã no jogo contra a equipe baú? Claro, posso sim. Se o professor Zé Theodoro me colocar, eu estou à disposição. Sempre estava treinando separado também, em casa, na praia, na academia e tal. Se ele optar para fazer esse jogo de treino, um jogo oficial, eu estou pronto para jogar. Então, no tempo que você estava, assim, antes de vir para cá, você já estava treinando sozinho, se preparando sozinho diariamente, conta mais um pouquinho para a gente. Claro, eu estava treinando um pouco, até porque a gente sabe que a vida de jogador é correria, e em qualquer momento pode um clube te chamar, te contratar. Então, a gente não pode ficar parado para não perder tempo. Agora, Jefferson, nos últimos anos, no seu histórico, você atuou pela Série A, né? Por clubes de Série A. Qual a sua motivação para esse desafio do Santa Cruz aí na Série C? A motivação vai ser a melhor possível, então, porque eu venho para um clube que é um clube grande, que não merecia estar onde está, mas estou feliz de estar aqui no Santa Cruz e poder ajudar esse clube imenso que é ele. Então, estou muito feliz e espero fazer história aqui no Santa Cruz. Agora, seu nome agrada bastante, é o torcedor tricolor, então, manda um recado aí, né, para a massa coral. Eu fico feliz em estar escutando isso, e eu tenho que fazer o que eu vinha fazendo, e um pouco mais, a pouco a mais, né? Fiz um bom campeonato pernambucano, e agora aqui no Santa Cruz espero que possa evoluir muito mais ainda. O que é que você tira de lição no tempo que você passou no Nautico? Olha, foi uma passagem boa, né? Fui um dos melhores, né, considerado um dos melhores do campeonato, pela imprensa também, então, foi uma passagem boa lá. E agora minha nova vida vai ser aqui no Santa Cruz, espero estar bem e jogar e poder ajudar esse grande clube que eu sou. Jefferson, até por conta dessa sua passagem boa no Nautico, muita gente estranhou a tua saída do Nautico. Queria que você explicasse também, aproveitasse essa oportunidade, explicasse essa tua saída do Nautico, até porque você falou também, você tivesse tido um entrevista com o Galo, e com o Diogo Esporte, uma briga, uma discussão, aí aproveitava a oportunidade para você esclarecer esse torcedor não. E se houve essa briga com o Nautico? Pô, me esclarece tu aí o que aconteceu, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas é passado, eu estou feliz aqui no Santa Cruz, o Nautico é passado, então, eu agora pretendo jogar e mostrar para o torcedor do Santa Cruz que você é um bom jogador, vim ajudar a equipe para ter acesso a Série B. Teve uma discussão com o Galo? Não, se é coisa dele lá, eu prefiro comentar. E ele é tu? Ô Jefferson, em algumas conversas com o Constantino, a gente sobre que o Esporte também tinha interesse no seu futebol. Por que o Esporte está na Série A, o Santa Cruz na Série C, é mais natural jogar do que eu prefiro jogar a primeira divisão. Por que você aceitou o convite do Santa Cruz e está agora vestido de ser apresentado? Olha, eu tive a sandália do Esporte sim, mas esfriou e o Santa Cruz me procurou pelo clube do Santa Cruz, pela torcida que tem, pelo ser um clube que não merece estar na situação do campeonato da Série C, então, eu optei por vir. E agora, espero que eu possa fazer um bom campeonato e ajudar a equipe do Série C. Ô Jefferson, o Guilherme Beltrão, diretor do Esporte, chegou a dizer que a sondagem do seu nome não tinha sido para conturbar o ambiente do Nauro. O que você tem a dizer sobre isso? Foi realmente nessa intenção ou você não trouxe o interesse no Esporte? Não, velho, você tem que perguntar a eles se foi isso, mas eu não sei. Quem foi que falou? O Guilherme. O que? Não estou sabendo nem nada. Não vou falar de gente sério, coisa séria. É, a minha pessoa não chegou nada disso, eu fiquei sabendo pelas rádios, pessoas que me falavam, mas não importa. O que importa é que eu estou aqui no Santa Cruz, estou feliz e agora... Algumiers e agora? Algumiers e agora? Algumiers e agora? O Aguilherme sobre apoio. Algumiers e agora? Obrigado.